Chefão do CV na Gardena Azul foi capturado na estrada do Tindiba, na Zona Oeste. Essa prisão pode influenciar nos planos dessa expansão do CV contra as milícias na área da Zona Oeste. Querem receber todas as atualizações sobre os conflitos entre os grupos criminosos dentro do Rio de Janeiro? Coloque nos comentários, sim, eu quero. Assim continuaremos com o nosso trabalho de informar vocês. Nesta noite de quinta-feira os polícias do 18º BPM, Jacarepaguá, conseguiram capturar um dos chefões do tráfico que atua na comunidade da Gardena Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conhecido como Eglauber, seria o homem de confiança do chefão conhecido como Léz, e seria apenas o terceiro na hierarquia dentro da Gardena Azul, ocupando o cargo de gerente-geral e puxador de bondes para o bonde do Léz. Segundo informes, ele estaria de bonde com mais três seguranças, e foi surpreendido na estrada do Tindiba no bairro do Pechincha. Com o Glauber os policiais apreenderam um fuzil, duas pistolas e carregadores. Além de administrar o tráfico na Gardena Azul como o terceiro homem de hierarquia do bonde do Léz, o Glauber seria um dos responsáveis pela expansão da facção CV no bairro do Anil e Curicica. Como eram participantes da mesma milícia que era aliada do ponte do Boto da Curicica, conhece bem o andamento das comunidades do Anil e Curicica. Atualmente, os traficantes da Gardena Azul tomaram o controle do Buraco Quente, também conhecida como Aratcum. Comunidade que fica entre os bairros do Anil e Jacarepaguá.